Bom, aqui pessoal, descrição, retentor da alavanca seletora da transmissão Aplicação Corsa 9.4 indiente Espero as dimensões Espero aqui é um carro, tá? 2.0 De 2001 indiente, é o mesmo Tá? Sabol aí Vamos ver se dá certo Vou tirar o bicho daqui de dentro Tá aí A gente vai colocar ali direitinho pra ver se Entra firmezinho aí no eixo Bom, pessoal, montadinho, ó Barbadinha, né? Uma mão é terrível, né? Mas tá aí, ó Tá? Passei uma vaselina no retentor Pra ele não entrar agarrando no eixo Que o produto que eu uso Pra limpeza, pessoal Uma hora eu vou mostrar um passo a passo da limpeza Tá, pessoal? Ficou bacana, limpinho, ó Beleza? A gente vai botar um silicone aqui Vai conferir lá na caixa Vamos lá A gente vai conferir aqui na caixa do carro Tá com paninho em cima aqui, né? A gente vai fazer uma limpezinha aqui Que a caixa em roda tá muito suja, ó Pessoal, então, mas ali na golinha ali A gente vai ter que limpar e cuidar pra não cair sujeira pra dentro E aí depois a gente vai fazer Mais o resto da manutenção Aqui já foi colocado A bobina já deve estar sequinha lá Que eu deixei no sol A gente já vai colocar ela Ligar os cabos de vela Eu vou tirar uma vela pra fazer uma inspeção na vela Por minha conta Só se ela estiver muito agarrada a gente não mexe Tá? Porque não foi pedido pra fazer isso aí E a gente vai fazer aí Direitinho a manutenção aí do teu Do... Do Celta aí, né? Tá aí Bom, aqui pessoal Tô dando uma olhadinha nas velas pro cliente, ó E eu botei um pouquinho de... Pra lubrificar que tão muito pesadas as velas Isso aqui tem que fazer de vez em quando, tá pessoal? A remoção das velas E uma limpeza na rosca dela aqui Pra ela ficar certinha Porque senão vai acabar grudando aí no cabeçote E quando precisar trocar ou fazer uma manutenção aí Acabar arrancando a rosca aí do... Do... Do cabeçote Tá? Tá bem pesadona mesmo Tá? Aqui eu já terminei de montar Certinho Já soltou aqui Já liguei lá Perfeitinho pra andar Agora eu vou botar as velas lá E vou dar um talento aí nesse motor aí E depois nós fazemos a troca do... Do... A troca do arrefecimento aí Beleza? Não só a troca Tem que fazer uma... Uma baita de uma limpeza aí Bom pessoal Aqui eu já fiz ele Bati um arranquezinho Já funcionou E eu já vou entrar com limpa-radiador aqui pessoal E esse aqui da Abro Ó pessoal Já adquiri isso aqui Eu já tinha usado antes E o meu fornecedor tinha pegado uma caixa só pra experimentar E eu fiz o teste dele É muito bom isso aqui Tá? Um tempo atrás aí eu usei esse aqui Tá? É... É coisa... Top de linha Tá pessoal? Ah... Olha aqui de onde é que vem Meirinho usa Tá? Muito bom esse aqui Eu usava... Usava o da Colby Tá pessoal? É bom também Não... Só que esse aqui é melhor ainda Tá pessoal? E eu uso os produtos da Colby Ó Tô usando a vaselina aqui Muito boa essa vaselina É a vaselina que eu usei nas velas do carro ali Ah... Tava usando... O líquido de freio eu tava usando da... Da... TRW Coisa boa Coisa boa também Só que eu tô passando a usar agora O... O da Tirreno Tá? Provavelmente o líquido de arrefecimento O fluido de arrefecimento também Vai ser da Tirreno também Tá pessoal? Aqui eu tô usando esse aqui também Que é da Abro também Que é o CarboShock Cara isso aqui é fantástico Isso aqui pra limpar Isso aqui parece que dilui Aquela sujeira dentro Aquela goma que cria dentro De carburador E ele vem... Ele vem mais específico pro carburador Ó... Tá? Pra fazer a limpeza de carburador Tá? E até diz aqui ó Limpa... Ó... Limpador de carburador É o que diz ali ó Tá? Mas isso aqui na borboleta de carro injetado Rapaz... Arranca tudo É muito top Tá? E... O que tá acontecendo com a Colby É que a gente não tem fornecedor Aqui no Rio Grande do Sul É... É longe... Muito longe pra vir Difícil de comprar E... E... Vão perder um cliente aí né Porque eu gosto do produto da Colby Não é... Não é ruim não Tá pessoal? Mas tá ficando muito difícil A empresa que tava trazendo esses produtos Pro Rio Grande do Sul Que era um... O representante O representante da marca Simplesmente parou de lidar com a marca Não sei o que que aconteceu A gente ligou lá E tinha outros produtos pra vender No lugar do produto da Colby O produto que eu não conheço Eu não vou comprar Tá? E o Eduardo aí da Barticinos né Que é um... Um vendedor de produto aí Conseguiu esse aqui Ele vai começar a pegar pra mim esse aqui tá? É... Fantástico isso aqui tá pessoal? Funciona mesmo E aqui vamos fazer um testezinho Aqui no... 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 No Celtinha né? Olha como é que tá aí dentro Tá vendo as manchas aí dentro? Será que vai soltar isso aqui? A gente vai botar o produto aí E depois a gente vai ligar a máquina aqui Pra nós ver se nós conseguimos Né? Fazer um... Fazer um controle aí De temperatura Se nós conseguimos limpar Claro que esse reservatório aqui Não vai limpar né? Mas vamos ver a sujeira né? Vai ter que tirar a sujeira Ele tá se quebrando aqui ó pessoal Quando aperta aqui ó Não sei se dá pra escutar Na câmera Ó A gente vai apertando Vai fazendo aquele... Sabe? Tipo de um... De uma craquinha Beleza? Então vamos botar o bicho aí E vamos... E vamos aí Continuando aí com a... Servicinho Não é nem uma revisão tá pessoal? Não chega a ser uma... Não chega a ser uma revisão nesse carro É tirar os vazamentos Tirar o vazamento ali do... Do trambulador do câmbio E fazer a limpeza do radiador tá? O certo seria Trocar a vela desse carro aqui Eu trocaria já Tá? Então um certinho desgaste Os cabos de vela A gente já vê Sinal de flash over né? Que é a fuga de centelha né? A gente já vê um pouco disso Nos cabos né? Já seria interessante trocar os cabos Fazer uma limpeza de bico Trocar filtros né? Aliás que o filtro do ar foi trocado né? Tá novinho Mas eu garanto que tem que trocar aí Um filtro de combustível Fazer um... Fazer um... Uma revisão mesmo no carro Beleza? Mas foi pedido pra fazer isso aqui E a gente vai fazer isso aí Tá? Eu vou lavar o motor desse carro aí Pra deixar 10 Beleza? Eu já vou botar o produto ali Já pra ir agindo aí Enquanto a gente vai funcionar depois Pronto pessoal Tá aí o Celtinha ó Show né? Olha como ficou o motorzinho dele aí Tá? Vocês se lembram antes ali? Quando vocês estavam vendo ali Que eu disse que eu ia fazer um... Uma geral? Olha já como ficou o câmbio dele aí Ainda ficou umas craquinhas ainda em algum lugar aí pessoal Mas... Ficou muito... Muito limpo Muito... Muito limpo mesmo Pro que tava o carro Vou dizer assim pra ti ó Acho que ele tem umas ferrudes aqui já nessa lata aqui Bom se desce pra jatear e pintar né? Pra não deixar acabar né? Botar certinho aí Tá? A gente já tá fazendo a limpeza aqui né pessoal? Tá? Esse aqui como não tem reservatório Eu tenho um... Um jambrizinho aí tá pessoal? E aqui ó pessoal A gente fica monitorando aqui ó Olha a temperatura aqui Tá? 89 Beirando os 90 aí Até ligar o eletroventilador Esse aqui tem que ter um cuidado a mais pessoal Porque tem um... Tem um jambrizinho aqui Peraí só um pouquinho Deixa eu passar... Deixa eu assistir pro outro lado Que ele tava lá escovando ali com a seia dele Tá vendo ali ó? Foi botado na linha de... Foi botado um sensor aqui tá pessoal? Esse carro aqui O original dele Eu tô num vento aqui Que é capaz de dar barulho na câmera Esse carro aqui O original dele aqui ó É o módulo ali que liga Que arma o eletroventilador Tá pessoal? E... E aqui tá direto aqui Então a gente tem que... Ter um certo cuidado E com a temperatura Então hoje eu tô ficando aqui cuidando Que geralmente é a Rosa Ou o Anthony que fica cuidando né? E... E esse eu tô cuidando Porque ele tem um... Que a mais aqui tá pessoal? Ah... Ele tá com o produto aqui dentro Tá pessoal? A gente vai ter que deixar aí 15, 20 minutos ele agindo aqui dentro Pra depois nós começar a soltar Ele tá bem sujo tá pessoal? Até eu falei pro dono aqui né? Que a gente ia ter que ter cuidado Pra nós não... Cuidado aí Depois da limpeza aí Pra ver se não aparece nenhum selo furado Ou alguma coisa Depois a gente entra com um espelhinho ali Uma lâmpada né? E a gente olha o selinho direitinho Se tem algum... Algum comportamento estranho com ele Beleza? Aqui tá tudo armadinho já A máquina instaladinha A velha guerreira aí né? É essa aí Já limpou algum radiador já Essa maquinazinha aí E funciona tá pessoal? Funciona mesmo Tá? Aqui... Aqui a gente tem... Eu tenho um pedaço de mangueira Com uma redução aqui E ele faz a volta na máquina Tá pessoal? Ali já tá chegando Nos 92 graus Tá? Esse carro aí O correto é ele ligar com 100 graus O eletroventilador Tá pessoal? Mas as mangueiras aqui Estão bem quentes Tá? Aqui quando a gente bota a mão Aqui nessa parte metálica Aqui ó Tá bem quente mesmo Tá? Só porque tá circulando a água Deixa eu pegar o... Só pra vocês verem a temperatura aqui Aí ó Tá passando... 85 graus Tá? Motor aqui na válvula Temos tática Já tá com 98 Ó 97 Tá caindo aí a temperatura Tá? Vai trocando a água Né pessoal? Então a gente tá ficando no... A gente fica no bico aqui Tá pessoal? Com a temperatura Ali caiu agora Já vai caindo Depende... Depende como vai rodando Se eu acelerar o carro aqui ó Porque tá bem mais... Tá reduzido aqui tá pessoal Mas quando ele começa a chegar Perto dos 100 graus É só acelerar um pouquinho Que a água circula Mais rápido aqui E ele cai a temperatura A gente vai ter que elevar isso aí E até o sensor lá Ligar o eletroventilador Isso é bom ficar aí bastante ligado aí Tá pessoal? Pra gente... Pra o produto fazer o efeito aí Beleza? E fazer o efeito mesmo Bom aí pessoal Já tirei a primeira tirada d'água Saiu um cardinho meio... Bem escuro tá pessoal Não é aquela água barrenta Mas é um troço escuro Bem escuro mesmo né Vamos ver o que vai sair Nas próximas aí Tá? O processo é ligar ele Deixar ligar o eletroventilador Aí pede pra deixar 15 minutos Tá? A água circulando Com o produto dentro Aí a gente... Eu deixei 20 minutos Tá pessoal? Pra fazer a primeira tirada Tá? Então agora a gente começa a tirar Liga em 20 minutos E isso liga bastante vezes O... O eletroventilador Tá pessoal? Aqui ó pessoal A água entra Pra dentro do radiador Tá? E... Sai por aqui Tá pessoal? Que nem agora Na posição que tá a máquina aqui ó A entrada da água aqui tá fechada E a saída tá fechada E aqui tá a circulação Tá pessoal? Então A água agora tá vindo por esse cano aqui Entra nessa conexão aqui ó pessoal Tá? Entra nessa conexão aqui Passa por aqui E volta E entra lá no radiador Pra cá Beleza? Quando ele liga o eletroventilador A gente fecha a circulação da água Abre aqui E abre aqui Começa a entrar a água limpa E sair a água suja aqui Tá? Começa a entrar A água limpa No laranja lá E aqui no preto aqui A saída Tá? Então a água que tá saindo de dentro do bloco Não entra no radiador Tá? Ela não consegue entrar no radiador E sai pra fora E a do radiador ali Fica entrando A água ali Tá pessoal? O cano é fininho ó pessoal Mas ele dá conta tá? Pelo menos aqui Nessa situação aqui Tá dando conta tranquilo Claro que a gente não tá botando carga no motor né? O motor só tá circulando aí Se for botar carga com um cano fino desse aí Vai Vai ferver o carro tá? Caramba Saiu uma água bem preta mesmo Aqui não No brilho aqui Água podre mesmo Bom Tamo aí ainda pessoal Mas a água ficou limpinha Tá pessoal? Aí dá pra chegar O fundo do balde Tá? Ficou Translúcido a água Tá? Agora aqui porque Esfriou bastante a água aqui Chegou a baixar pra 54 ali Que eu deixei um pouco mais ligado Tá? A gente já vai desligar ele aqui Pra gente fazer o Ficar escuro aqui tá pessoal A moto passando aí Ficar escuro aí Até eu desligar o carro Já anoiteceu aqui E eu aqui né pessoal Mais pro claro aqui Faço na porta da oficina aqui né? Tá? Deixa eu ver que hora é aqui 19h34 Bom pessoal Agora eu vou remover isso aqui E colocar o aditivo Tá? Top Essa aqui foi a Antepenúltima tirada Ó pessoal Tava limpinha já Mas eu dei mais uma Forçadinha né? Cara Saiu um Não tava tão sujo Tá pessoal Assim Aquela sujeira Que fica saindo 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 Mas saiu assim Uma coisa preta de dentro Uma sujeira Estranha Sei lá A água ficou bem Bem Puxando a preta né? Um caldo preto né? Não sei se é o produto que Que se manifesta diferente Mas Funcionou Beleza Tá pessoal? Uma pena que aquele Aquele reservatório ali Não tem como tirar Tá pessoal? E fazer a limpeza Beleza? Vamos ver se eu já consigo Botar o aditivo Coloco o filtro E já coloco o carro Pra dentro Tá? Pra gente guardar aí Aqui tá o corte da dona rosa O batom Tem a pampinha lá Que nós estamos mexendo né? E o golzinho lá Que amanhã eu vou ter que mexer no gol E o... E a pampa ainda Pessoal Vou ter que Tirar o tanque ali O seragro Que eu vou ter que fazer Pra esgotar aquilo lá Beleza? Aí vocês vão vendo a informação Por hoje eu tô encerrando Depois eu mostro aí Direitinho pra vocês Amanhã de manhã né? Que vai tá mais claro Porque agora tá Escuro pra caramba Tchau 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 Tchau